E aí pessoal, eu estou aqui no CAC, no quilômetro 53 aqui da barragem de Jatim. Estão procurando aqui a melancia de cavalo, deixa eu ver se eu consigo mostrar até para vocês, caçando aqui a melancia de cavalo. E mostrar para vocês a famosa melancia de cavalo. Vocês conhecerem aqui no canal de Firminas Expedições, essa melancia, ela é um pouco diferente da melancia comum, porque por dentro ela é um pouco averdeada, mesmo ela está madura. Está aqui, essa daqui, pequenininha, aqui é bastante carrapicho, já estou cheio de carrapicho aqui, já tirei um bocado. Aqui, mais uma aqui, essa aqui ela é oval, ela é bem resistente, essa melancia pessoal, pois ela está aguentando bastante tempo, mesmo sem ter chuva suficiente. aqui é a famosa melancia que a gente conheceu aqui no Rio Acerco, aqui tem outros pés aqui com bastante melancia, ó, essa aqui ela é um pouco maior, outra aqui, ó, melancia, aqui tem outra melancia, aqui tem mais, essa aqui eu acho que ela está fininha, se ela está na sombra, está fininha, eu vou comer essa daqui, eu vou tirar para eu comer ela, ela está fininha, e eu acho que ela está madura. queria essa aqui, ó, para me levar, aí aqui tem, tem mais ali, sai dali, tem mais aqui, ó, essa aqui está bem carregada, viu, esse pé, quero pedir aí a ajuda de você, para você se inscrever no canal, para ajudar o canal, firminho, dá aquele joinha, para você fortalecer, as expedições, aqui é o pé de melancia, bem resistente, essa aqui é para eu comer mais silvanete, ali é o rio seco, o rio seco, ali também é o rio seco, nessa parte aqui, do rio seco, as águas da transposição, não vão passar para lá, as águas da transposição, saem bem ali, e descem, em direção ao rio salgado, mas daqui, para cima, as águas da transposição, não passam por aí, aí o rio seco, continua aí acima, tá bom, então tchau, um abraço, e até o próximo vídeo, valeu, tchau,